Grazi Massafera está fora da Globo após 16 anos na emissora. Agora a artista passa a trabalhar apenas com acordo por obra e está livre para atuar no streaming. A atriz já entrou na mira da Netflix e da HBO Max. Em nota enviada aqui para o Notícias da TV, a atriz disse que a Globo faz parte da sua história. Sou grata por todas as oportunidades e sei que nos veremos em breve, assim como sei que permaneço no legado de personagens que deixo na Globo e que caminham em meu coração. A loira já havia dado indícios de que sairia da líder de audiência após o vencimento do contrato quando rebateu um internauta no Instagram em julho deste ano. Agora a atriz de 39 anos diz que vivencia um retorno para dentro. Atualmente Grazi está no ar como Larissa na reprise de Verdades Secretas. Na trama, a modelo se vicia em craque e sofre um estupro coletivo na Cracolândia. A personagem foi um ponto alto na carreira da artista e o trabalho lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional. A intérprete, no entanto, ficou de fora da continuação da história de Valsir Carrasco lançada no Globoplay. Grazi começou a carreira como modelo e ganhou projeção nacional ao participar da quinta edição do Big Brother Brasil. Estreou como atriz em Páginas da Vida e emendou trabalhos em Desejo Proibido, Negócio da China, Tempos Modernos, Aquele Beijo, Flor do Caribe, A Lei do Amor e O Outro Lado do Paraíso. Sua última protagonista foi Paloma em Bom Sucesso. Após o anúncio oficial da sua saída da Globo, a atriz fez uma postagem no Instagram para agradecer o período em que trabalhou na empresa. A primeira vez em que apareci na Globo foi no dia 10 de janeiro de 2005. Aquela garota de 23 anos que foi praticamente enviada pela mãe para o BBB para tentar mudar de vida, não imaginava que ser estrela de reality show muda mais a gente do que ganhar concurso de Miss. É emocionante relembrar a trajetória de Grazi, não? Se você gostou desse vídeo e gosta de saber mais sobre a vida das celebridades, acompanhe o Notícias da TV e siga a gente nas redes sociais. Eu sou Luísa Leão e te encontro muito em breve. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho